Show galerinha, seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade agradecendo a cada um de vocês que já está inscrito no nosso canal curtindo diariamente, comentando, compartilhando e se você não está inscrito ainda, se inscreva aí para mais dicas de manejo fica no vídeo até o final, que esse vídeo está recheado de dicas de manejo mostrando aqui primeiramente essa matriz aqui é uma matriz da raça CP800, genética da granja Iguaçu está amojada novamente do garotão ali Pietran P.O. a próxima monta dela a gente vai fazer com outro reprodutor Pietran P.O. 100% granja Iguaçu mas por enquanto a gente fez com esse daí que o outro está ainda 100% no ponto ainda meus amigos isso mesmo então você que quer adquirir genética de qualidade vem para a RB Suínos fazenda Macapá interior de Sobral Ceará mostrar aqui um pouquinho para vocês aí do lado B aqui da criação de suínos da RB Suínos você sabia meus amigos que uma matriz dessa daqui só come um quilo e meio de manhã e um quilo e meia tarde isso mesmo a gente aqui coloca 3 kg de rações por dia com uma matriz dessa é uma canecazinha dessa daqui ó a gente pegou aí da água sanitária aí lavou e cortou e cortou aí ó bem simples bem objetivo aí você coloca o canecinha deste manhã e outra tarde pronto tá feito aí o trato da matriz certo esse é o trato da matriz reprodutor passando aqui para esta baia aqui aqui já é uma baia de crescimento né engorda então ele já é diferente qual é o manejo aqui RB desta baia vamos lá desse trabalho aqui já é um pouco mais diferente aqui a ração no comedouro 24 horas a gente vem aqui a raçãozinha desce aqui ó nesse lugarzinho aqui ó tá vendo aqui ó aqui o ferrinho vai mexendo aqui ó a raçãozinha vai caindo ó olha é desse jeito que funciona aqui no comedouro com ração semiautomático esse comedouro aqui é produzido aqui próximo a RB suínos meu amigo Paulo da PA suínos o homem se garante viu então se você quer adquirir um comedouro desse aqui com ração 24 horas vem pro meu amigo Paulo da PA suínos que o homem se garante viu é top de verdade eu recomendo aqui do lado aqui temos a mãe desses futuros reprodutores e futuras matrizes durope p.o. você que quer adquirir uma genética diferenciada uma genética que tem ganho de peso diário bom para fazer futuras matrizes futuros reprodutores é o durope p.o. temos aqui na RB suínos fazenda macapá interior de sobral ceará venha logo adquirir uma genética de qualidade você quer fazer uma futura matriz um futuro reprodutor top de verdade fazer o cruzamento de pietran com duroco não perda a oportunidade de adquiri-la essas futuras matrizes top de verdade futuro reprodutor que nem eu falei só temos dois é mais um já tá reservado e o outro provavelmente vai ficar na casa né meu filho é coisa linda do pai aqui meus amigos olha aí a qualidade o padrão de beleza desses futuros reprodutores é genética RB suínos já produzido aqui 100% aqui na RB suínos filha aí de pai e mãe registrado meus amigos isso mesmo você que quer adquirir uma genética de qualidade venha para RB suínos fazenda macapá interior de sobral ceará lembrando que a RB suínos não faz entrega de suínos é você quer adquirir uma genética de qualidade venha para RB suínos fazenda macapá interior de sobral ceará mostrando aí para vocês aí um pouquinho do nosso manejo aí um pouquinho da nossa genética olha só o padrão de beleza de qualidade desses futuros reprodutores é duroco e p.o. meus amigos isso mesmo vem pro pai vem vem coisinha linda o duroco e p.o. meus amigos muitos dizem que é muito brabo né eu já tive algumas matrizes aqui meio complicada mas o carinho que a gente vai fazendo nele no dia a dia o respeito a gente vai adquirindo e isso aí ó a mancidão graças a deus a gente entra aqui é bem tranquilo certo lote aí de duroco e p.o. vamos aqui passar para a baia da matriz aí mãe deles aí que agora vai para o corte já completou o seu ciclo de produção aqui na RB suínos então agora vai ser destinada ao corte está na ração aí de engorda certo aí a garotona aí graças a deus certo então vamos passando aqui para frente aqui vamos passar para esse lote aqui de é pouquinho aqui de crescimento aqui na realidade ainda está na ração inicial certo no crescimento pode falar mas a ração é a ração inicial certo essa ração inicial vamos falar um pouquinho dela você que pergunta bastante aí RB qual a hora certa de eu mudar as rações dos meus porquinhos qual a hora certa aí de eu é colocar uma ração pré-inicial uma ração inicial olha aí o padrão a beleza a qualidade desse leitãozinho meus amigos lembrando que tá com menos dois meses de nascido olha aí a carreira de peito dessa futura matriz meus amigos quando você faz um trabalho sério colocando sempre deus em primeiro lugar no teu projeto é na tua criação de suínos ou seja o que você for fazer que você coloca sempre deus em primeiro lugar tenha certeza meus amigos que vai dar certo é só você ter fé trabalhar buscar deus em primeiro lugar que eu tenho certeza dá certo então aqui na RB suínos não é diferente nós somos muito grato a deus pela oportunidade de estar a frente desse projeto pela oportunidade de estar sempre aqui produzindo uma genética de qualidade como também um conteúdo de qualidade nesse vídeo aqui falamos lá no começo sobre a ração da matriz já estamos aqui nesse lote falando sobre a ração do leitãozinho esses aqui meus amigos iniciaram na ração pré-inicial que vai ali do 33 dias de nascido até 49 dias certo e agora eles estão na ração de crescimento então já vai entregar os nossos clientes que fizeram reservas é o leitãozinho já comendo a ração de crescimento consequentemente meus amigos quando chegar lá na criação do próximo cliente eles não vão sentir muito porque já vai já levar o brinde que a RB suínos dá né que é um pacotinho de leitão tem mais um brinde surpresa você que adquirir leitões de qualidade aqui na RB suínos vai ganhar dois brindos um é o pacotinho de leitão para você formular 100 quilos de rações e mais um brinde surpresa aí para você levar aí e ficar sempre lembrando da RB suínos aí da genética top de verdade agradecemos aqui é mandar um grande abraço ao nosso seguidor lá do Piauí é o doutor Fernando doutor Eduardo e o nosso amigo é Eduardo Eduardo Costa lá obrigado pela gentileza de curtir e comentar os nossos vídeos dito isso não posso esquecer também do meu amigo Neto de Forquilha isso mesmo cliente RB suínos cliente PA suínos aí meu amigo Neto de Forquilha obrigado pela parceria por estar sempre assistindo nossos vídeos agradecer também aqui a parceria da Grande Iguaçu do suplemento de rios isso mesmo meus amigos suplemento de rios é que faz toda a diferença na hora do desenvolvimento dessas maravilhas aí ó se você não tiver um suplemento de qualidade para você adquirir uma genética boa você tem que ter o suplemento de qualidade aproveitamos aqui para mandar aí um grande abraço a meu amigo particular Luan Elias da The Rios um abraço Luan obrigado pela parceria com a RB suínos falar em The Rios não podemos esquecer do doutor Marco Aurélio grande pessoa que eu tive a satisfação e alegria de conhecê-lo a garganta hoje está meio ruim perdão mas vai dar certo é agradecer também a parceria da empresa Rebanho a Rebanho meus amigos é a empresa autorizada aqui no estado do Ceará a comercializar os produtos The Rios consequentemente distribui a todas as cidades do estado do Ceará você quer ser um representante comercial da The Rios aqui no estado do Ceará fala com a Rebanho que a Rebanho tenho certeza que vai fazer uma boa parceria você vai ter mais lucratividade no seu comércio como você ganhar mais dinheiro aí na sua agricultura como você aumentar os seus lucros produzindo uma genética boa e também vendendo os suplementos The Rios isso mesmo você quer aumentar o seu lucro aí nas suas vendas bote suplemento The Rios que a RB suíno usa aqui nas rações e garante é top de verdade vamos fazer o seguinte faça um teste você tem 10 matrizes separe duas pegue da gestação até a terminação para você ver a diferença ganho de peso diário aí não faça aí que nem o nosso amigo Javier da Granja Santa Filomena aí o homem é diferenciado nosso amigo também da Granja Santana um grande abraço aos proprietários da Granja Santana qual o tipo grande satisfação de visitá-lo e graças a Deus foi muito boa a visita já tem convite para voltar de novo a gente está só organizando a nossa agenda aí mas vai dar certo então meus amigos suplemento de qualidade suplemento The Rios dito isso agradeço a cada um de vocês que ficou até agora aqui curtindo comentando nossos vídeos deixe uma curtida um comentário uma sugestão aí do nosso vídeo aí que a gente só tem a agradecer não se esqueça comente compartilhe curta bastante aí que a gente só tem a agradecer não está inscrito o canal da RB Suíno se inscreva para mais dicas de manejo tem que é qualidade RB Suíno Fazenda Macapá interior de Sobral qual será nesse vídeo falamos sobre a ração da matriz ração do leitõezinho que começa aí 33 dias de nascida pré-inicial e a outra inicial que vai até 70 dias outro vídeo a gente fala aí sobre a ração de crescimento para não ficar muito longo o vídeo um abraço Deus abençoe a cada um de vocês show e aí Obrigado.